O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, está selecionando professores para atuarem nos cursos do programa Mulheres Mil, cursos de formação continuada e inicial. Os profissionais selecionados atuarão de segunda a sábado em bairros e povoados de Caxias. As inscrições para o público externo vão até o dia 3 de janeiro. As vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva contemplam as áreas. De administração, biblioteconomia, direito, educação física, enfermagem, engenharia de segurança do trabalho, filosofia, fisioterapia, fonoaudiologia, geografia, letras, português, inglês e libras, marketing, medicina, nutrição, odontologia, pedagogia, segurança do trabalho, serviço social e sociologia. O IFMA, através de pactuação com o Governo Federal e o Ministério da Educação, tem 10 cursos para ofertar aqui em Caxias e, ao todo, são 400 vagas. No âmbito local, nós contamos com o apoio da Prefeitura de Caxias, através de suas secretarias e também do Legislativo. Então, nós já iniciamos o primeiro curso, que foi o promotor de vendas, está acontecendo na Escola Vespasiano Ramos. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós vamos executar os outros nove cursos dessa linha Mulheres no Mundo do Trabalho. Já a seleção para o público interno, ou seja, professores do próprio IFMA, são regidos por outro edital. Eles serão selecionados para as disciplinas Administração, Biologia, Comunicação Social, Engenharia, Química, Filosofia, Fonoaudiologia, Marketing, Matemática, Propaganda, Psicologia, Química, Relações Públicas, Serviço Social e Sociologia. Professores e técnicos do IFMA podem se inscrever até o dia 6 de janeiro. Todas as seleções cumprirão duas fases. A primeira fase é de caráter eliminatório, correspondendo à análise e inscrição e dos documentos comprobatórios apresentados pelo candidato. Já a segunda fase é de caráter classificatório, correspondendo a uma avaliação de títulos. Os professores receberão uma bolsa de estudos que corresponde à quantidade de horas da disciplina multiplicada por R$ 50,00. Então, você que tem graduação na área e já tem um ano de experiência no magistério, esses são os dois requisitos, ou seja, ter a graduação na área da disciplina e ter um ano de experiência no magistério, seja o básico ou superior. Então, pode concorrer a uma dessas vagas. São dois editais, um para interno, ou seja, para servidores do IFMA e outro para externo, no caso, para profissionais não vinculados ao Instituto. Para mais informações, vocês podem acessar o nosso site, que é o caxias.ifma.edu.br. Lá, além de encontrar o edital, você também vai encontrar as emendas e cada uma dessas disciplinas, e você pode ver se encaixa no seu perfil aí, na sua área de atuação.